O Vale do Paraíba nos Jogos Olímpicos! Vamos relembrar a trajetória de atletas vale-paraibanos que já representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos? Entre 23 de julho e 7 de agosto o podcast O Vale do Paraíba nos Jogos apresenta pílulas esportivas baseadas no e-book Olímpicos e Olímpicas do Vale do professor Teófilo Pimenta que resgata o percurso de atletas da região que participaram dos Jogos até a edição do Rio 2016. São, ao todo, 16 episódios com a narração do jornalista Antônio Carmo. Acompanhe a estreia de novos episódios diariamente no canal do Sesc Taubaté no YouTube, youtube.com.br sesc taubaté. O judoca Fulvio Miata nasceu em São José dos Campos, no dia 4 de maio de 1977. Incentivado por seu pai, um grande amante do esporte, começou a praticar judô logo cedo, aos 7 anos de idade. Por razões econômicas, Fulvio passou por algumas dificuldades que quase o fizeram abandonar o esporte e, por isso, começou a praticar skate. Felizmente, para o judô brasileiro, Fulvio retornou para o tatame. Com 15 anos, se transferiu para São Paulo para aperfeiçoamento das suas técnicas na luta. E aos 19 anos, já na seleção brasileira principal, conquistou a medalha de bronze no campeonato mundial disputado na França em 1997. Representou o Vale do Paraíba e o Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas no ano de 2004. Mesmo sendo um esporte muito tradicional, o judô só entrou nas Olimpíadas no ano de 1964, em Tóquio, no Japão, em caráter demonstrativo. A partir de 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, entrou na agenda oficial da competição apenas no masculino. Sendo que o feminino só foi inserido nos Jogos em Barcelona, na Espanha, em 1992. O judô é a modalidade esportiva que mais medalhas conquistou para o Brasil na história olímpica. São 22 no total, 4 de ouro, 3 de prata e 15 de bronze. Fúvio Miata foi considerado um dos judocas mais técnicos da sua geração. Após sua trajetória como atleta, Fúvio formou-se em educação física, retornou ao judô como técnico e chegou à seleção brasileira no ano de 2009 para treinar as categorias de base do judô masculino. Em 2013, tornou-se o treinador da seleção brasileira principal, sendo um dos responsáveis pelo ciclo olímpico da Olimpíada Rio 2016. Nesta Olimpíada, o Brasil conquistou 3 medalhas no judô, sendo uma de ouro e duas de bronze. Atualmente, é técnico da equipe principal de judô do Minas Tênis Clube, um dos principais clubes esportivos do Brasil.